Deus quer que no seu interior fluam rios, Deus não quer ninguém com a espada guardada na bainha, Deus não quer lâmpada debaixo da cadeira, não adianta levantar uma lâmpada e pôr debaixo do monte, debaixo da cadeira, é pra você fluir, é pras coisas saírem de você. Deus te preparou exatamente como um X-Men, já viu o filme do X-Men? Os X-Men não são pessoas normais, uma pessoa põe a mão no outro e a outra começa a chorar, uma pessoa não é normal, uma pessoa que está sobrando de rupos e antes você põe a mão no outro e ela é curada, você não é normal, Deus te preparou, pagou o sangue do filho dele, pra que você carregasse o sobrenatural. Deus ontem foi revelando enfermidade, por enfermidade as pessoas foram levantando. Deus te conta o impossível, te conta o improvável, te conta o escondido, o oculto, isso não é coisa de gente normal. Se você é normal, você está com defeito de fabricação, você serve o Deus que diz que você vai fazer as coisas que Ele fez e coisas ainda maravilhosas. Você está me entendendo ou não? O que eu pego de crente frouxo, crente que não busca, crente que fica ali, não serve pra nada, dá cabida debaixo do braço, é uma perda de tempo, essa vida é pra alguém que ele vai fazer a diferença. O que eu conheço de crente que é só a casa, que é só por fora, Deus está precisando de um exército. Não é grande, não é grande, não espera um monte de gente se levantar, não. São só os adoradores, Ele está procurando, porque não encontra fácil. Se tivesse um monte, Ele falava lá tem um monte, não, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Estava na semana passada, eu contei isso ontem, eu vou contar de novo. Na semana passada, na igreja, a gente não atende ninguém, não tem culto à igreja que eu tenho. Não tem culto, só faz um treinamento, começa 8 horas da manhã até meia-noite, e no domingo, das 8 da manhã até a 1 da hora da tarde. Uma vez por mês, o povo vai lá, outra vez eu vou. Eu não atendo ninguém, o Espírito Santo falou, você vai ter que atender o rapaz, está na porta aí. E atendi, entrou o rapaz, ficou, tá tomado. Chegou lá, eu falei, fala meu filho, o que foi? Eu estou com trombose. Eu enterrei minha mãe esses dias com trombose, e o que estava nela, está aqui na minha virilha, aqui ó, eu não aguento caminhar mais. 33 anos de idade, trombose. Fui no médico, o médico falou pra mim que o tratamento é cumprido, e pelo jeito eu estou avançado. E pelo jeito, o tipo de trombose que matou a minha mãe, já está avançado em mim. Falei, eu sim que eu vou morrer, e Deus mandou vir aqui. E eu pedi para o pastor antes, que trabalha lá com a gente, vive com a gente lá, e eu falei, pastor antes, me ajuda aí, vem cá, o rapaz é grande, não consigo segurar ele. Vamos olhar pra ele. Eu olhei pra ele e falei, Espírito da trombose, sai! O Espírito, o rapaz caiu, pôs a mão na virilha, e falou, a dor subiu junto com o Espírito. Deus que é crente, tem tudo, pastor, as produturas, eu sou, 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 eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Deus vai receber aí embaixo da cruz, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Procura as dores, mexe, tudo o que você não podia mexer. Quer ver o crente, o crente sem, sem convicção, sem posicionamento, como é que ele ora? Eu vou orar pra você aqui, igual um crente que não acredita no poder de Deus. Ó, querido Deus, querido Deus, amado Deus, poderoso, vem com o teu poder agora, se é da tua vontade sobre a tua filha. Faz, ó meu Pai, se é da tua vontade o teu querer. Ó Pai, se, 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 se o inferno, não é assim, falei, eu vim pra fazer o que Jesus faria. Eu vim pra fazer o que o próprio Cristo faria. Cristão quer dizer, pequeno Cristo. Se você não se posicionar, se você não se posicionar, Satanás tá bem posicionado. Satanás sabe roubar, matar e destruir vírgula. Jesus veio pra trazer vida e vida com abundância. Olha a velocidade que saiu o problema dela. Um sopro. Mas você tem que estar posicionado, porque a palavra de Deus diz, em Marcos 16, 16 em diante, os meus sinais seguirão aos que crerem. Se você não crer, você pode dizer que você crê. Mas não tem o xeré. O que é o xeré, 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 o que é o xeré. Não sei. Fica pensando até o final do culto. Não tem a essência. Chega com medo. O medo é o contrário da fé, querido. Não adianta você ficar lá. E na hora de pôr a mão, vai que não sai, capeta. Vai que não cura. Eu tenho medo. Vai que eu ponho a mão na pessoa que tem câncer e o câncer bate na minha porta. Chuta o câncer pra fora. Fazendo um batalhão de crente frouxo que não se posiciona. Jesus disse, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu te exalto, Jesus, e eu te glorifico. Porque o Senhor zera da tua palavra. O Senhor zera da tua palavra. Quer operar muitos sinais? Seja uma criança na presença de Deus. Eu estava em campo de morão, uma mulher com a mão fechada assim, quando eu gasto dentro de um carro, não abriu essa mão. Está filmado. Eu gasto dentro de um carro, não tem médico buqueado pra mim, irmão. Eu falei, meu Deus, irmão. Eu vou até a aula. Eu falei, ui. Gastou um carro. Ela falou, tem um lupus, irmão. E um lupus é incurável. Eu comecei a chegar perto da mão. Ela abriu, ela fez assim. E eu, no meu cérebro, eu acabei que a mão tinha. A irmã se falou com os médicos, mas não com o médico, com os médicos. E o Espírito que ressuscitou o Cristo veio habitar dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. É pra filhos isso aqui. Não é pra apóstolos, profetas, mestres. É pra filhos. Olha pro irmão do seu lado e fala, não sei se você entendeu. Mas Deus está falando com você. Quem que veio pra cá que tem uma hemorragia? Não para. O ciclo que era pra você ter de menstruação, que era, sei lá, 4 dias, 5 dias, dura 30 dias. Quem que é você? Diga logo pra você ficar com vergonha que você vai se curar. Vai começar aqui de ontem, aqui de novo. Perguntando e as pessoas demorando. Teve um irmão ontem que no final do culto ela veio com a primeira revelação. Ah, eu sou a moça do nariz. Amém? Toda timidez cai por terra hoje em nome de Jesus. Quem está com hemorragia vai ser estancado agora. É você. Aplauda o Senhor Jesus. 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 Que é o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Hoje, agora. Faça assim com as mãos. Por que você está lutando? Tem que correr e pia. É brincadeira. Vê uma vez. A unção despedaça em um. Não é assim? A unção despedaça em um. É a unção que vai fazer diferença na sua vida. A unção despedaça em um. A unção despedaça em um. A unção despedaça em um. Sabe o que eu vim fazer aqui? Olha pra mim Não dava pra mim Mas o apóstolo ligou e falou Vem aí, eu falei Comecei a coçar, falei, meu Deus, que vontade Ela arrumei um jeito lá com a minha esposa Falei, filho, preciso fazer um negócio urgente Tô saindo Vou levar o pastor junto, tchau pra você Jogar umas coisas no porta-malha E olha Vazão, eu vim aqui pra divertir Vou contar a verdade pra vocês Eu vim aqui pra divertir Essa aqui é a coisa mais gostosa que tem É ser Deus te usar Amém? Não provo por nada Tem pessoas que com caroço não sei Me diz o Senhor Mas o que eu chamei, não veio Tem mais de uma pessoa com caroço não sei O que é você? Agora é hora boa de receber Vem pra frente A palma de Jesus Vem pra frente Aplausos Por favor Passa assim com as mãos Não, vou fazer diferente Vem aqui, vou pegar a roça dela Por favor, pastor Vai ser um milagre na gola Você consegue tocar por cima da roça? Tá sentindo caroço? Igreja, isso tudo não conectado Você já sabe o mistério Eu não sou muito educado Eu não sou muito educado Vou convertendo em Brincadeira Minha filha me pega o carro Espírito Santo Pega o carro Fecha a roça Primeira coisa Você quer que você vai segurar? Sim Ponte de dois ou três Concordo É Leidado No céu Você não precisa decorar a vida inteira Decora só os trechos que você precisa Fica aqui Olha aqui Olha aqui Você tá acordado Tá vendo? Não precisa do seu lugar Aqui é ponte maravilhoso Como é que faz pra você operar? Presta atenção Que é assim que eu pego Aqui não tá escrito Mas depois que o Espírito Santo te ensina Através de Gênerias 33, 3 O que não tá na Bíblia Você tem que ir lá na porta de Gênerias 33, 3 Bate e diz assim Pra mim, respondeu Não sei o que eu tive coisa assim Você não sabe Então você não sabe Você vai na porta de Gênerias 33, 3 Bate lá Então lá que você entende Tá bem? Aqui o gol de maravilhas Não acaba com o nosso Agora fica bem paradinho Pra quê? Qualquer movimento Se ela tiver olhando as coisas O cérebro começa a captar cores Produz pensamentos Dê movimentos Bora lá pra aposta No exército Ah, aposta assim Passar O cérebro começa a trabalhar Quando a gente recha os olhos Prova, o nosso Espírito Se conecta com Deus E aumenta A tua intimidade Aumenta A conexão Com o Espírito Se a pessoa Tá de olhos fechados Com a mão estendida Ela tá querendo receber Amém? Pra operar o mundo de maravilhas Eu tenho que imaginar O caroço pra dentro Como é que eu faço? Imagina uma bolinha De alguma cor O tamanho da negritadina Do peixe Eu imagino Pode ser maior Pode ser maior Mas eu imagino E até o filho de fundamento Das coisas Que não se vê Mas que se espera E quando eu opero Ao contrário Nem eu queria que cresça Alguma coisa ali Que nem cresceu Tenagem na boca do peixe Que nem Deus multiplicou Através de Jesus Pãos e peixes Ou através da transformação Da alteração da matéria De água em vinho Eu consigo usar o contrário Fazer um desaparecer Com um tumor Consigo fazer desaparecer Um nódulo Então eu mentalizo ele Alguém faz assim agora Arroz com feijão Mentalizo o nódulo Vou destruir ele aqui E ele vai ser destruído lá dentro E ela que tá tocando agora Vai dar testemunha Alguém conhece ela aqui? Concordem comigo Estou destruindo a outra volta Vem com todos Aleluia Jesus Mas um dia eu também não sabia O que era isso Como é que eu fiz? Oi Espírito Santo Me conta como eu destruo Os cânceres das pessoas Me conta Senhor Almoçam olha lá e Mas vem cá Olha aqui pra mim Eu imaginei apenas Na minha mente Destruir Jesus imaginou Um denário Na boca de um peixe E foi materializado O denário Fica atrás Já conhece Querida Não pra me agradar Nem pra agradar ninguém Procura o nódulo Por favor Por favor Mas tem que Só ter certeza Oi 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 Você teve fé Pra eu perguntar E eu vou gravar O que você deu Você conseguiu É uma instrução Um pouco de função e um pouco da sua fé a gente não sabe exatamente como você foi curado mas quando deu um pulmão eu não sei se deu de usar a função ou a fé sei que a gente precisa entender profundamente o que aconteceu aqui eu só sei que você não tem mais caras que olhar o poder de Jesus nos transforma pode vir seu olhar tem uma pessoa que pensou assim eu quero esse negócio aí Deus mas isso não pode ser qualquer pessoa eu quero saber quem pensou agora eu preciso desses dons aí Deus eu quero operar desse jeito quem foi? para para mim quem foi eu preciso desses dons aí foi? foi você querido? Deus revela teu pensamento vai começar a operar agora segura aí fecha os olhos a palavra a palavra é que eu que Paulo diz Pantilote desperta o dom que ele tira com a imposição de monstigidez Dá pra gente fazer transferência de donos hoje aqui Receber-se de graça dentro da vida de graça Recebi de graça a cura, a libertação Mas a unção você tem que pagar um preço Você tem que pagar um preço, a unção A unção vem de graça, não é uma aposta dele A unção é cara A unção é madrugada, nem aposta da rosa É a luz do monte, é a luz do mistério Eu saí uma vez no culto da Batista Eu orava com menos doze anos atrás de um monte Eu saí de lá, desfilei o fogo Na sexta-feira que tinha uma bênção Eu cheguei em casa, fiz um prato de comida Aquele monte, o resto do almoço, a senhora sabe Macarronada, frango, tudo junto Fiz um pratão Saí do culto, abençoou três horas de culto Quando eu sentei para comer, eu liguei a televisão Estava passando pânico na TV Uma tal de mulher samambaia Quase pelada, rebolando O Espírito Santo falou que contraste, hein? Você saiu orando em línguas de um culto Cheio de um poder, agora vem com a televisão E tem uma desgraça dessa Sério, eu senti vergonha de Deus E eu não liguei e escolhi o canal Eu liguei porque eu ia comer sozinho E queria que a televisão estivesse falando lá Para comer minha comida E na hora que eu fui dar uma garfada Sabe o quanto saliva a boca? E eu... Ah! O Espírito Santo falou Não comece a comer Vai para o quarto, quero falar contigo Falei... Coisa boa não é Fui para o quarto, deixei o prato Falei, fica aí que eu vou lá para o quarto Cheguei no quarto, o senhor falou Abra a Bíblia Uma Bíblia que eu li 33 vezes O senhor falou Abra essa Bíblia Abra o Salmo 1º O senhor começou a me listar no meu coração O senhor me pediu assim Me agrado eu se você nunca mais ver esse aparelho Falei, senhor, por que tem National Geographic Channel? As girafinhas, leoa Falei, não tem problema assistir essas coisas, né? Falei, mas tem problema assistir aquelas Que você ia ver agora E Deus sabia que não era porque Eu só tinha ligado a televisão Mas Deus falou assim Para de ver esse aparelho Porque você vai consumir Conteúdo meu O meu Espírito Durante muitos anos Isso faz 11 anos Eu parei de ver televisão E eu não tinha dinheiro para comprar livros Mas eu fui nos Cebos Esse lugar que vem de livros usados Comecei a comprar livros usados E comecei a ler Kenneth Hayden Catherine Kuhlman T.L. Osborne Ronald Roberts Homens de Deus que carregavam o poder de Deus Não era homem de Deus que falava do Evangelho Apenas Era homens e mulheres que carregavam o poder de Deus E eu comecei a tentar extrair nesses livros O que que essas pessoas fizeram Para entrar uma mulher que nem que é a Crincuma Entrar no ginásio Com 7 mil pessoas E os cadeirantes começaram a levantar cadeiras de rodas Isso às vezes não comove a muitos Mas comove a alguns O que que uma mulher Que é a figura na sociedade mais frágil Fez Para carregar tamanha unção De entrar em ginásios E não poucas cadeiras de rodas Mas mais de 20 Muletas Sendo levantadas A mulher não tinha orado Ela só tinha entrado No lugar Tem pessoas aqui que vão entrar em lugares E as coisas vão começar a acontecer Porque você entrou Porque você deu o cheiro de Deus Quer que a Crincuma ficava 17 horas por dia Na presença do Abba? Você está achando que você busca muito? Olha aqui para mim Deus está falando com você Hoje é o dia de estourar Sabe a tampa da panela 17 horas por dia Na presença de Deus Você deve falar Mas eu trabalho Eu tenho isso Eu tenho aquilo A mulher conseguiu romper com tudo E ficava 17 horas por dia Na presença de Deus Quem viu o falecido T.B. Joshua Africano Sou fã daquele negão Negão chegava nas pessoas Eu vou tocar com a cabine Ele vai fazer assim Tem vários vídeos Ele vai fazer só isso aqui Os paralíticos juntando o osso aqui Ano passado Ano passado O que nós estamos fazendo? Está de errado Aleluia O que está acontecendo com o nosso evangélico Pastor Cassino Tem alguma coisa de errado Porque se Deus dá T.B. Joshua E deu para Ket E deu para Mim Deu para mim Deu para você Tem gente tentando fazer fogo falso Tem o fogo verdadeiro 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 Desde ontem Deus está me mostrando Uma visão De alguém Com o tornozelo torto Voltando para o lugar De novo eu tive visão Aqui agora Quem tem o tornozelo assim? Problema sério No tornozelo Quem que é? Por favor A terceira visão que eu tenho Fica com vergonha Fala Fala Porque o tornozelo vai Vir para o lugar de novo Deus falava ontem aqui De um rapaz Que tinha um problema sério Na coluna E ele não levantou Ele levantou uma outra moça Que estava por aqui Assim No final Depois nós descobrimos Dezesseis parafusos Duas placas Virou gelatina Os parafusos Sumiu as placas O abatiu pelo chão Aqui Milagres Maravilhas Prodígio Sobrenatural Um no céu Improvável Impossível Invisível Imortal Cheira Bapoquei no meio O evangelho de poder Paulo disse assim Eu não vi a voz Com palavras persuasivas De sabedoria humana Mas com demonstração Do poder De Deus Minha irmã que está com a mão levantada Aqui Está com algum problema de saúde Vem aqui Vem aqui O que a senhora precisa? Eu quero sair Do transtorno de ansiedade Pastor Faça assim Fecha os olhos Leva só um pouquinho a cabeça Prepara a pessoa Para receber A pessoa está com a cara fechada Ela tem que ver Ela fechou o espírito Ela fechou o espírito Ela fechou o espírito Ou esse aqui Ou o queijo Fala para ele Se solta aí Solta aí Vai assim Relaxa A pessoa é espírito Você vai lá Você vai lá A pessoa A pessoa Toda você Parece que vai brigar Sabe? A pessoa vai Poder Não recebe nada Ela se fecha Você é alma Corpo e espírito Deus é pai E o espírito Você é um ser Espírito ao ponto Você é parecido com Deus E você é o nome De você Deus Deu esse poder Se você Se fechar A unção Não faz nada Vai se abrir A unção Venha Meio de transtorno mais Um Dois Três E a senhora também Não quer cair Sim ou não? Não Deus me contou Que ela não quer cair É só você Abedecer Ser sensível Não é você Que usa Deus É Deus Que usa você Se o papai Eu vou lá Se eu quero cair Sim ou não? Foi ou não foi? Mas você não me contou Deus me falou Filha Ela está com medo Ela não quer cair Ela tem medo de cair De bater vacina Sei lá É ou não é? Mas eu estou curada Não Mas não precisa cair O mistério é esse O espírito santo Ela está curada Ela não vai cair Então que Deus É bom Amém? Pode abrir o dinheiro Já pode ficar sentado Ali perto Quem aqui está com fortes dores? Levanta a mão Fortes dores Levanta a mão Você específica É aqui Quem que é você? Fala Rápido Eu vou pular Se você vier para mim depois No final do pulo Falar Era eu Falar Deus abençoe você e sua dor Porque eu não vou orar É o senhor É o senhor? Vou orar para o senhor Vem Faça assim com a mão Isso Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Não vai fechar Agora Espírito santo de Deus Toda dor que ele tem Ele tinha Aleluia Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Embora nós vamos sobre os infernos Eles ficarão Sim Preocurado Fala para ele procurar as dores Vem, Tite 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 Pode procurar as coisas ali Joga Pergunta para ele Fala com ele Eu vejo A bacia Uma pessoa Com problema O senhor O senhor O senhor Quem tem problema Na bacia Estou vendo Diga logo Quem é você Que problema Na bacia Hã? Você? É onde? Querido Deus está dando visão Que eu Eu não peço Para ele Que está Você que pediu Vem, Tite Eu não Quem pediu Vem, Tite Você que pediu Vem A pastora Que quer A pastora Alana Pediu Jérus Eu e o Jérus É casa Alana Vendo os homens E duas mulheres Chora A gente Querido Tem alguém Com mais Um programa de saúde Levanta Agora Fala Para mim Amém Você foi curada Não é? Tem alguém Com mais Um programa de saúde Vem A dormência Vai sair Agora Faz Assim Com as mãos Fecha os olhos Vou ter que tocar Com a perna Fecha os olhos Espírito Santo Todo dormência Eu vou passar a mão Espírito Santo Todo dormência Vai embora Um Dois Treio Bate agora Esse pé Procurando Procurando Bate esse pé Vai Cadê a dormência? Tem dormência aí? Tem um pouco ainda Triga de brincar Espírito Santo Nenhuma dormência Mais Nenhuma dormência Mais Dois A opção Entra Em você E você sente ela E depois você Espera Em outras pessoas E a opção Faz que tiver Esse pé Tem esse pé Mais forte Procurando Procurando A dormência Procurando Acredita Acorda A glória Gória E aí, pessoal surdo no nosso peito, pessoal surdo no ouvido, assim você tem uma porcentagem que você não, você não é completamente surdo. E aí, pessoal, é alguém que surdo no ouvido ou não? Não? Acho que tem. É? Alguém para cá, né? Mas, me mostra. E alguém que não ouve o ouvido? Você está contigo procurado, você está contigo para o nosso dia. Tem alguém aqui que está contigo, né? É você? Aplausos, Jesus. Aplausos, Jesus. Aplausos, Jesus. Aplausos. Mas com Deus é assim, ó Espírito Santo, Espírito é trocota Vai embora E a cicatrização sua é terrível, né? Sim ou não? Cicatrização não acontece Cortou Tem que cortar Em nome de Jesus Então nós vamos sair Espírito é trocota Nunca mais Nunca mais Vai com a raiva Espírito é trocota Junta toda a tua baraja agora Um Dois Um Outro espírito resistente Ainda com uma certa Enclomada Tenta contra Mas em nome de Jesus Espírito Santo A instalação da saúde dele Acontece Um Dois Três Um Bate o pé O chão Of course Primeiro Depois o outro Procura as coisas que você tinha De ser verdadeiro conosco Tem dor aí? Pode testar bem Acabou? Aplausos Bom Senhor Jesus É uma Brincadeira É uma Brincadeira É uma Brincadeira Você é exposto Alguém aqui? Ah, então vamos falar muito Depois de algum lugar Eu conheço o Face D'évoa Só que eu estou aqui Tentando Lembrar Então Vem lá Com o Face Vim Eu já orei Para você Não precisa Se me esquece Deixas horas Senhor Tinha um plano Que lhe dá Para você morrer Poucos anos Você já Sabe? Mas o Senhor Está apagando Tudo isso Hoje Eu te dava saúde E lhe dá louco Que foi feito magia Dentro da sua própria família Enquanto você Mas o Senhor Está quebrando Hoje Espíritos Espíritos Eu te peço Eu te peço Eu te peço Agora Sobre o ângrez Em fígados E todo o sangue Um Dois Segura Segura As corzinhas Segura Magia O que? Tá, mas Está desenvolvendo O profeta de casa Não faz Não Jesus Não Não Na em casa Eu sou O menor Na casa O esposo Falou Aqui A louça Bem agora Eu falo Que o que manda Na em casa Não É o posto Que manda Agora vamos O que? Vai sentar ou não? Você está bem? Tá? Agora vamos Ok Você vai ver Se Deus É Deus Segurado Que tem A opção É justa Fica tranquilo Dura A coisa Você fez Quando você Casou Com a profetisa Do saco É Um Manteu Profundo E ela Não é 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 O milagre Pegando Agora No antigo Para o longo Então Um Dois Vai E vem Também O som Me Luz Um Toco Desprende Mas por favor Feche isso Com o vídeo Aqui com o Lom Vai O som Da voa Agora Aplausos Jesus Aplausos 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 Amém E vai Aplausos Aplausos Acelerada Saúde Vai melhorar O Senhor Aplausos 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 Obrigado. 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 Senhor. Amém. Amém. Você vai ter que ir para a sua igreja. Obrigado. Tem um sul-coreano que vai lá. Ele tem que trabalhar com as coisas específicas. Ele tem que ir para você para escrever e vai conseguir ele. Ele vai trabalhar com as coisas específicas. Ele vai ser realmente sofrer. Ele vai ser realmente sofrer. Não. Um. 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 Amém, meu senhor? Vamos lá, senhor. Se liga, já tá dado essas inscrições, é só aí. Amém? E aí, querido? E o abdômen? De onde? Acabou, né? Amém, que tá bem. Quem crê que não vai dar nada? Olha, olha pro céu e fala, não vai dar nada, né, Jesus? Fala pra ele, fala, não vai dar nada, né, Jesus? Pai, no teu nome, senhor. Pai, em nome de Jesus, isso eu não posso falar. Em nome de Jesus, pedra no rio destruída. Todos os outros problemas agora. Sará, curá, Pensa ativa. O autismo, olha isso aí. Apenas ativa, senhor. Apenas uma criança alegre, que brinca, que corre, que faz. Então, em nome de Jesus, nós declaramos cura e confeta. Se a igreja quer dizer amém. Glória a Deus. Amém, mãe? Já não vai mais encontrar esses sintomas. Simplesmente, vai encontrar. Pra mais fácil assim, é, ninguém falou que ia ser difícil. Às vezes, na nossa mente, a gente achava que ia ser difícil. Não, não vai ser difícil. Já foi. Amém? Pode ir pro seu lugar. Tem mais alguém que tá precisando de aula, que só não passava pra parte do público. Sim ou não? Eu tô. Eu tô. Vem cá, vem cá. Já. É o presbítero? É o presbítero? É? Mas assim, nós não temos. Sinto dor no corpo. Dor no corpo do peixe. É o presbítero. Muita pressão na sua cabeça. Só. Você sabe o que eu tenho? Não. Não sabe. Não foi médico, não é? Não. Tá? Só o que eu tenho, sabe? Fecha o nome. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Fizeram um lequinho de futuro pra você. Esse lequinho de futuro tem aturas específicas em lugares. E quando essa pessoa lá e faz feitiço, você sente. Mas você não tem nada na sua saúde, diz o Senhor. Todas as dores são de batalha espiritual. Mas elas vão todas do nome. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Aos trevias, põe a mão na sua costa aqui, junto com a mão. Um, dois, dois. E vai parar. Vai parar não. Não vai existir nem uma vez essas coisas. Pra um glória no nosso Senhor. Amém? Deus. Amém que eles podem aplaudir a ele? Mais alguém? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Vem, vem aqui. Vem aqui, rapidinho. Tem que ser rápido agora. Você que tá com vergonha, mata logo a vergonha e vem aqui. Que não ocorre cura só assim, de um por um, não. Ocorre cura de um monte de pessoas do mesmo tempo. Fala. Aqui tá mais alto que a tia, também. Olha os trajetos, assim, ó. Deixa o tia, olha aqui pra mim. Assim. Não gosto. E vai trazendo até encostar palma por palma. Isso. Tá? Um braço pouquinho maior pro outro aqui. Tá vendo? Fecha os olhos. Braço, assim, cresce. Mais. Mais esse braço aqui. Cresce, cresce. Cresce, cresce, cresce a linha volou. Cresce, cresce mais. Exatamente igual. Quem tá conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver aí, irmão? Glória a Deus. Tá? O Espírito Santo vem sobre ela. Não fecha os olhos. E parte de dentro. Então, bem de dentro. Parabéns. Meu Deus do céu, tá tudo. Em nome de Jesus, meu Pai. Completamente curado. Um, dois, três. Então, depois, o braço pra baixo, eu chiquei você aqui. Puxa a roupa aqui. Aí. Bem? Agora vai sentir essas coisas todas. E tem um espírito te atacando na emoção. Não para. Verdade, gente? Verdade. Você tá na batalha espiritual que não tem fim. Não precisa ser imperconhido. Deus tá dizendo pra você. Eu sou da saída. Eu sou da saída. Continua com o que vai se salvar. Foi em ti, em criado. Esse espírito tem um espinho na carne. Não tem te cutucando. Mas ele vai cair por terra. Porque a Bíblia diz. Existiu, tirou por terra. Ele foi tirando a vitória. A vitória tá próxima. Marcos, continua. Vem pra cá, vitória sua. Amém. Aplausos, Senhor. Amém. Mais a meia? Não? Tem alguém na frente. O que que é? A minha irmã de preto ali, ó. É de somado. O que você tem aqui? Foi curada já ou não? Não, é. Hã? É. Tá bem ou não? Tem alguém te caminhar pela metade. Hã? Tem um? Uma coisa? Não? O braço é. Ah, é o outro. Eu vou achar que é ela. O que que é? A minha filha é Jéssica. Jéssica, vem aqui, Jéssica. O que que é a Jéssica? Ela não serve, mas me esquece. Ah, Jéssica. E eu pensei, garoto, você perde ela, ouviu? Eu vi ela fazendo as minhas filhas. O que que você tem aqui, Deus? O nó não sei. Como é o homem se manter a obra? Quem nos homens quer operar? Quem? Quem? Olha aí, querido. O que que é de você? Vem após, meu senhor. Fica, fica com a cabeça um pouco mais. Fica, fica com a cabeça um pouco mais. Juliana, quer mais? A Juliana deu um pulo lá, eu. Mas sempre ela, eu. Eu estava tendo que continuar gerando, estava muito gerando ainda. Aí, ó. Está gerando. E mais? Tem uma pessoa aqui com chapeca muito tempo? Tem alguém? É você? Lá lá, Juliana. Após, Juliana, agora eu vou você, você vai segurar. Céssica, isso que eu estou louco, querendo. Aí, ó. Após, após. Após, após, após. Pastor. Eu coloco essas coisas de após também, né? O Espírito Santo me fez errado, chamando de após hoje. Eu sei como isso acontece, eu bem sei como isso acontece. Aí, ó. Vai chegar o dia, e eu deixo ninguém graça na cabeça, mas eu vou pegar. e eu deixo ninguém graça na cabeça. Falou, viu, né, pastor? Procura o meu chamezinho. Acabou? Aplausos, Jesus. Ó, queridos, nós temos um pouco de tempo ainda. Eu posso ser muito útil na sua vida se você crer. Se você não crer, mas o pregador passou pela sua vida. Escute isso. Bem sério agora. Escute isso. Isso pode mudar a sua vida pra sempre. Como quem vai operar muitos milagres, até a última batida do seu coração. O que que aconteceu entre... Amém. Se você quiser parar a filmagem agora, pode parar pra poupar a bateria. Se você não crer, até você tomar um choque. A hora que você tomar um choque, alguém vai falar de energia. Precisa falar, rapaz, energia é poderosa, porque eu tomei um choque. Sabe? Ah, eu tomei um choque 110, você tem um nível de fé. Você tomou um choque 220, você tem outro nível de fé. Você tomou um choque trifásico, 380. Você tem muita fé. Por que isso? Escuta, olha pra mim. Pega isso aqui que vai fazer diferença na tua vida. Eu treino pessoas pra operar. Vocês viram pessoas operando? Se tivesse um monte de enfermo, podia pôr fila pra eles operarem. Queridos, quando você recebe o vinho novo, as águas vivas, a unção de Deus, que é a mesma coisa, isso faz toda a diferença no seu ministério. Ele entra em você e sai de você. Algumas pessoas não suportam e caem, de tão forte que é. Jesus falou, é como águas vivas, porque na época não tinha energia. O que mais parece com energia. Pode formigar você, arrepiar você, fazer parte do teu corpo ficar quente. muitas são as manifestações do Espírito. Agora ouçam. nós já treinamos milhares de pessoas. Foi o chamado que Deus fez. Deus me tirou as igrejas e falou, você não vai mais trabalhar como pastor. Tu vai ser apóstolo, treinar as pessoas pra operar essas coisas. E aí nós começamos a fazer isso. Tivemos que sair de Marigá, ir pra Curitiba, e montar uma base lá, com cem camas, com o povo ir lá e ficar lá. Não é pregaçãozinha só. Então, no final de semana inteiro, as pessoas já saíam operando. Por quê? Quatro mil anos atrás, mais ou menos, Moisés operava sinais no meio do arraial. Quem lembra que Moisés operou dez sinais no Egito? Quem lembra? Dez sinais, amém? Nós operamos sinais aqui. Eram diferentes? Sim, mas eram pelo mesmo Espírito. Em 1 Coríntios 12, eles lábam por 30, fala que muitos sinais, perdão, fala que os sinais são operados pelo mesmo Espírito em todos nós, amém? Está tendo demônios passando aqui, não pode, levanta as mãos, eles entraram agora, em nome de Jesus, papai, eles não são bem-vindos, demônios de confusão, querem roubar esse momento, que os teus filhos vão ser ativados. Em nome de Jesus, eu declaro, meu pai, o teu sangue novamente. Eles não podem ficar aqui, eles vão todos embora agora, em nome de Jesus. queridos, Moisés carregava o poder, Moisés transferiu esse poder sobre um tal de Josué. E a tua Bíblia, a minha Bíblia diz, que o pessoal do Arraial disseram assim, olha o papo deles, prestem atenção, meu irmão, escutem, esses demônios vão fazer vocês virarem a cara agora, e perder o que eu vou falar. não é nada comparado, que eu vou falar agora, não pode nem ser comparado, o que aconteceu antes, é muito mais importante. Esses demônios só querem que você perca, só o entendimento que vai ter aqui. O que que acontece? Uma pessoa pode impor as mãos sobre as outras, e liberar os dons, onde é que tem isso no Novo Testamento, aposta? Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que é em ti, a qual eu pela imposição de mãos te liberei. Você conhece o português ou não? Eu tenho que explicar a interpretação de texto. Está claro, Timóteo, olha para o irmão do seu lado e diga, Timóteo, desperta o dom que é em ti, a qual eu pela imposição de mãos te liberei. Isso aconteceu dois mil anos atrás, agora foi dois mil setecentos e cinquenta anos atrás. Elias e Eliseu. Elias perguntou para Eliseu, o que que você quer que eu te faça? Eliseu, o que que Eliseu respondeu? Olha para mim, vocês vão perder bem a cereja do bolo, vai falar, não entendi nada, presta atenção, como se fosse por vida ou morte. Elias pergunta para Eliseu, o que que você quer que eu te faça? O que que Eliseu responde? Eu quero, o dobro das coisas que Deus faz com você. Eu quero só o dobro de tudo. É igual chegar para o apóstolo Benedito, para o apóstolo Rosso e falar, eu quero o dobro que vocês têm, dá para mim. Elias falou, dura coisa que disse, mas pode ser que, olha o condicional chegando, pode ser que, quando eu for tomado, se você estiver ligado, pode ser que a capa desse, e o espírito profético, dobrar, veja você. me presta um pano aí. Quando Eliseu viu Elias, seus senhores, olha, está arrepiando minha coluna. quando Elias foi tomado pelo redemoinho de vento, entrou a certa altura numa carruagem de fogo, era um Uber espiritual daquela época, entrou na carruagem de fogo e foi embora, o que que desceu dos céus? A capa. Pá! Eliseu pegou a capa, o que que aconteceu? Antes disso, eles tinham passado por um rio, Elias bateu com a capa no rio, o rio abriu, os dois passaram cedo. Eliseu pega a capa e fala, onde está, o Deus, de Elias? e ele pega aquela capa de Elias, dobrada, que ele era o dobro, de poder, bate o mesmo rio e o mesmo sinal, ele pegou a capa, escute, os outros 50 alunos, olha os alunos aí, os outros 50 alunos da escola profética de Elias, preste atenção agora, ficaram tudo chupando o dedo, amém, espiritismo, até eu falo, ficaram chupando o dedo, só Eliseu recebeu a capa, se tinha 50 alunos, mais Eliseu e Elias, de cada 100 pessoas, duas recebe a capa, se for na mesma proporção da Bíblia, vocês estão me ouvindo? não é todo mundo que recebe essa capa não, tem o preço, Deus tem que ver fome e sede, a capa vem, mas tem que pagar o preço, mas até aí, escute que, o Espírito Santo me fez lembrar, de Pedro, Pedro estava no barco, quem colocou os discípulos no barco? O próprio Jesus, para treinar a fé deles, aí estava no barco e tal, Pedro viu Jesus andar em cima das águas, e falou assim, e aí, parece que é Jesus, e aí, e aí Jesus, beleza Pedrão, os caras do barco, já ficou tudo louco, o Pedro viu o mestre dando sobre as águas, se é o senhor mesmo, deixa eu ir até aí, até com o senhor, bora Pedro, peraí, Pedro estava no barco, com os onze, aí Pedro, saiu do barco, firme sobre as águas, ó que que Deus adia, ele começa a andar, e os outros discípulos começam o quê? Loucos de inveja, Deus já está falando com pessoas aqui, tem gente que vai ver você operando, que vai expulsar você para longe dela, parente seu vai falar, nem conheço, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de Marigado, Sarantino, será que pode vir alguma coisa, tremendo de lá, Deus levanta os seus valentes, homens e mulheres, amém? amém? Ousadia querido, é você sair do bar, está todo mundo igual, mas você decide, eu vou sair do bar, ah, mas todo mundo não sai, mas eu não sou, todo mundo, eis aqui um ex-usuário de cocaína, crack, maconha, ópio, até ópio eu fumei nos Estados Unidos, Deus falou, eu vou te dar uma garibada, eu vou te dar uma pulida, vou arrancar os excessos, vou dar uma moldada, e vou te usar para mim agora, aí tu vai glorificar o meu nome, Deus pode hoje, ativar você de uma maneira, que nunca mais você vai ser o mesmo, e agora vamos para dois mil anos atrás, mais ou menos, dois mil e vinte, mais ou menos, ninguém sabe ao certo, Jesus chama o grupo, a maioria de pescadores, pescadores voltaram do mar, pastora Silvana, nem nenhum peixe no mar, derrotados aqui ó, chega na praia, quem que está na praia? o Nazareno, o lindão, o cheiroso, o lindo, eles vão ter com o Nazareno, e falar, tem peixe aí não? eles falam, tem não, o que o senhor faz? mediante a minha palavra, Pedro, volta lá a pescar, senhor, nós estamos a noite inteira, eu manjo, senhor, de pesca, sou mestre em pesca, doutorado em pesca, eu sou PHD em pesca, eu sei quando não vai dar nada, mas porque o senhor está falando, eu vou, aí o que ele faz? volta com a maior pesca da sua vida, 133 grandes peixes, a bíblia diz que era em torno de 33 quilos, cada bíblia diz tudo, pode ir lá consultar, você vai ver, quem gosta de dar uma mergulhada, vai ver, quando ele chega na praia, aquele tanto de peixe, dá para ele comprar os dois de trem hoje, na escana, novo, o senhor fala, Pedrão, você está impactado com os peixes? eu vou condecorar você, eu vou te pôr uma divisa, eu vou te transformar, Deus está falando com cada um agora, eu vou te transformar, num agente de milagres, esses peixinhos é só o começo, o que que Pedro fez? largou para trás, que nem eu larguei, família, profissão, os próprios peixes, tinha que congelar ou salgar, tinha que fazer alguma coisa, na época não tinha congelador, tinha que salgar, não ia perder tudo, largou o barco, profissão, rede, família, falou, estou contigo, Cristo, então Pedro, não é mais Pedro, tu és Petra, e sobre essa pedra, edificarei a minha, igreja, Deus, Deus quer promover pessoas, de usuário de craque, a agente de milagres, a menina é um lado para você até hoje, mas Cristo, Cristo crê, que vai fazer com você, então agora, para sair das palavras, através de uma imposição de mãos, de uma intenção no coração do profeta, de quem estiver ministrando, a gente consegue transferir os dons espirituais, de um para o outro, e eu não estou oferecendo isso para você, sabe, querendo, vem pegar, é um perigo você pegar, se você pegar, Deus vai querer te usar, e se você enterrar, diz na Bíblia, que Ele vai vir me perguntar, e aí, o que tu fizeste com os dons que eu te dei? Ah, eu me enterrei, servo mal, dá para aquele que multiplicou, que está com cinco, amém? Então, quem vai pegar dons, Deus vai te usar, e se você negar, Ele vai te cobrar, Ele vai te chamar de servo mal, eu nem quero saber, o que acontece com tal servo mal, amém? Foi fominha na hora de pegar, mas depois foi covarde na hora de ser usado, Deus vai querer te usar, mandar você pôr a mão no ferido aberto, aqui após, tu com uma magia aqui, não sai aqui, está tudo aberto, me aperta, tu morra para fora, tu vai, põe a mão e aperta, e Deus cicatriza, e sai, 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 minha vida virou milagre, todo dia, e um amigo meu que veio aqui, o Leandro Spence, ele chama eu e minha esposa de casal milagre, ele, quem conhece o Leandro? Ele vai lá em casa com minha mãe, ela na base, ele, ele e a Tati, a esposa dele, ele mora dois quilômetros de casa, você vai ser um agente de milagre, mas tem que entender isso, primeiro preparar o teu cérebro, você tem que vir para frente, desesperado, fanático, maluco, e, aleluiado, aleluiado, para receber, porque se a Bíblia diz, que Deus dá, só para quem tem sede, Deus está olhando, se a vontade é verdadeira, se você quer um são, nos dão, só para aparecer, ou para ele aparecer, se é para ele aparecer, você vai ver muitos milagres, isso aqui é só um chazinho, perca o que ele vai fazer com você, eu gravei, estou gravando, mais de 23 mil curas, 23 mil curas, tem que ter onde armazenar, HD, dos milagres que Deus faz, querendo dizer, eu fui para Belém do Pará, isso há um tempo atrás, eu fui na Assembleia de Deus, a primeira linha do Brasil, aí eu falei, nossa, que coisa linda, para o meu ministério, que honra, chegar na primeira igreja, Assembleia de Deus do Brasil, a igreja mãe, onde Daniel Berg, Gunnar Winkler, inauguraram, eu não sou assim pleno não, eu sou semestiano, amém, eu sou de lá, eu não fico defendendo placa de igreja não, mas pô, e na primeira igreja, Assembleia de Deus do Brasil, que, que manto, cheguei lá, puseram para pregar uma salinha, lá no finalzinho, lá no, deu querer, lá no tempo central, olharam, deixaram eu ver, mas eu pedi, ó Deus, deixa eu pregar um dia aqui, aí Deus, Deus gosta de honrar os seus, né, os humilhados serão exaltados, Deus me levou para Belém, quem me chamou foi uma médica, a médica, uma das mais conhecidas, demora sete meses para conseguir uma consulta com ela, a médica me chamou e falou, você vem aqui que nós queremos curar igual a você, fazemos cursos, a médica começou a curar, câncer, lupus, coisas, tudo com a mão, sem usar aparelho, bisturi, nada, ela falou, vem para cá, eu cheguei lá, me levaram na Assembleia de Deus para pregar, no tempo central, onde eu queria, 349 curas aconteceram no final de semana, você sabe o que é isso? Você tem que conseguir um batalhão de médicos, para conseguir tratar as pessoas, deixar curada, um batalhão, no final de semana, porque os médicos tem que fazer uma consulta, fazer um tratamento, fazer exame, esperar a cura, não, pelo poder de Deus, 349 pessoas foram curadas no final de semana, por que você está falando isso, aposta? Você está se achando? Não, eu estou dizendo para você, o que Deus faz, como ex-usuário de craque, o que Ele não vai fazer com você, você está me entendendo? Só que Deus não quer crente, com a espada guardada, com as mãos no bolso, na tua mão tem poder, nas tuas mãos tem poder, tu vai perder o zato, nós vamos fazer transferência de dons, para quem quer, se eu fosse você, eu não pegava, Deus não vai deixar a sua vida ser a mesma, vocês viram? Essas pessoas, estão aqui comendo com a gente, eu vou ter, todos operam milagres tremendos, a apóstola, a apóstola Viviane mesmo de Londrina, falou para nós, que no final de semana, você operou 50? 1 curto, 50 curas, e não é só cura não, nem vem profecia, palavra de conhecimento, manifesta demônio, acontece todo tipo de mistério, nos nove dons do Espírito, eu vou orar para quem quiser, vai ter que ir lá na frente, provavelmente você caia no chão, amém? Mas vai ter uma pessoa para te segurar, ah, eu não quero cair, só você falar com Deus, que na tua vez você não cai, é assim, é tudo com Deus, aqui rapidinho, Ele está aqui, só falar com Ele, e nós vamos transferir para quem quiser, em nome de Jesus, mas fecha os teus olhos, agora de uma maneira bem sincera, queridão, senta você também, que você vai ser usado por Deus, senta aí que agora é a hora, fecha os olhos toda a igreja, escuta essa oração, não fica de olho aberto, porque quem ficar de olho aberto, não vai receber, fecha os olhos, que eu vim aqui com propósito, Deus não deixa eu levar um centavo dessa igreja, nem dessa casa, tá, eu saí de Curitiba já sabendo, já dizer o apóstolo, não posso receber nada, é um mistério com Deus, então não vim aqui por dinheiro, tá, então se eu vim aqui, deixei minha família lá, para te abençoar, e para me divertir, Deus tem algo tremendo com você, para desenrolar, amém, as pessoas costumam ir até na base em Curitiba, mas Deus pediu para vir até aqui, então tem um mistério com alguém, ou com várias pessoas, talvez essa pessoa é você, fecha os olhos, santo Deus fiel, Pai poderoso, Pai santo, fecha os olhos, para o condicionado, que com você, Deus tem uma certeza, Pai, em nome de Jesus agora, sonhos proféticos, visões de olho aberto e olho fechado, materializações do sobrenatural, prodígios, maravilhas, crescimento de membros, curas instantâneas, batismo com teu Espírito, que nem aconteceu aqui ontem, ontem aconteceu muitos batismos com o Espírito Santo aqui, mais de 20, Papai, que essas pessoas sejam usadas em curas, extraordinárias, sejam usadas em palavras de conhecimento, dono da palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, profecia, dono da fé, variedades de línguas, tradução de línguas estranhas, eu não estou falando algo, como uma promessa, inalcançável, eu estou falando de algo, que está escrito, há mais de dois mil anos, e que funciona no nosso meio, as curas, os batismos, as libertações, as revelações, as visões, os sonhos, o direcionamento, tudo é para a honra e glória do teu nome, eu não pedi palma nenhuma, e nem recebo, apenas o teu nome é glorificado e bendito, e eu não levanto placa de nada aqui, meu pai, nem estou vendendo nada, eu estou dizendo, que o teu poder é para os teus filhos, e que sejam ativados, através da imposição de mãos, que o senhor mesmo criou, que o senhor permitiu, que fosse transferido, de pessoas para pessoas, o evangelho sem poder, ó meu pai, é igual o sal, que perdeu o sabor, é igual a lâmpada queimada, em nome de Jesus, esse ministério, que é mantido debaixo, de joelho dobrado, de monte, de oração profunda, de jejum, que vem a levantar um exército, ainda mais poderoso, pessoas comuns, se destacando, e ganhando, 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus, muitos sinais, sendo operados, no meio da rua, no meio do almoço de domingo, na sua casa, na casa de parentes, na onde você trabalha, na onde você estuda, o poder, acontecer fora da igreja, nas ruas, nas vielas, nas favelas, nos montes, nas praças, por todos os lugares, você será um incendiário, uma incendiária, mulher, levanta a cabeça, e marcha, você é uma leoa do senhor, homem, Deus te chamou, para ser um gigante, com ele, você e Deus, é maioria, Jesus já te chamou, como mais do que vencedor, ele te prometeu, fecha os olhos, queridos, Deus está falando com você, ele diz que você, ia fazer as coisas, que ele fez, e coisas ainda maiores, eu decreto, declaro, que você é, um agente, de milagres, amém, queridos, a transferência, a gente faz aqui, só para quem quer, quem quiser olhar, não conhece, fica aí, é assim que as pessoas, são ativadas, tá, tem alguém que quer, receber transferência, vem para frente, aqui agora, que nós vamos transferir, para você, segura, todos os dons, tem, vem, dois, três, vem, segura, um, dois, três, e vai falando com Deus, e quando você acender, para mim, eu vou em você, se você tiver, sem fome, nada com ele, sem fome, eu posso me esforçar, ao máximo, não acontece nada, se eu tiver sem fome, se você tiver sem fome, perdão, fecha os olhos, vai começar a operar sinais hoje, eu te peço, a capa toda, a capa dobrada, a capa completa, vem, Santo Espírito, ó, que é missionário, papai, pastor, libera sobre ela, papai, capa completa, todos os dons em dobro, tremendamente usado, eis aqui o teu pregador, Senhor, leva ele às nações, levanta mais a cabeça, usa essas mãos, a virtude do teu poder, meu Pai, que ele seja sustentado, por pessoas, para mantenedores do ministério, levanta pessoas, para manter, para enviar, sinais prodírios, e maravilhos vão acontecer, através de ti, um, dois, um, vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor, vai, 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 Senhor, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor, Deus vai trocar uma estera aí nas suas mãos tá Deus vai tirar isso eu tenho medo de falar Deus vai tirar um trabalho árduo, erastal solitário pelo trabalho em meio de muita gente em meio de muitas pessoas você vai prosperar venga pai com os teus dons prodígio, claro a capa toda um, dois, três no nome de Jesus não precisa cair pra receber eu vou fazer um jeito diferente você vai levantar só um pouquinho a cabeça e você vai você que vai dar um comando pro Espírito Santo em pensamento na hora que você quiser que os dons entram pra você ter uma experiência aqui agora tá eu só vou encostar um dedo no meu dedo não vou te empurrar e você vai desejar a hora que você vai sugar os dons e você vai respirar esses dons com o ar para que você determinar pode tentar ai eu choro os dons eu sou o amor eu já devo esperar a expressão de receber com o amor agora vem aqui me segue me segue por favor pode vir vocês vão ver se eu tô falando a verdade ela vem cá amigo você é bem sincero o que você acabou de receber da parte o senhor olha pra mim agora olha pra mim o que você acabou de receber se você recebeu isso fica assim com as mãos é só um treinamento chega perdido sopra a testa dele pode chegar vai só aplausos ao Jesus olha que bom você entendeu você determinou eu vou liderar dons sobre ele e foi assim vai acontecer com todas as pessoas que quiserem as que não quiserem estão em verdade você percebeu o que tá acontecendo com quem recebeu você fica com os dons sobre você você não sabe usar muito ainda mas o Espírito Santo é nosso professor e ele vai ajudando você vai sentindo morar por essa pessoa por cura o que você fala eu destruo essa cura em nome de Jesus e eu liberei com você sobre a sobra você liberou sobre a sobra a imposição de mãos da sobra não vai parecer amém fiz isso só pra você ter uma experiência eu escolhi alguém escolhi você amém mas esse sim quase não vamos 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 ficar nessas mãos aqui por anos não queremos como se por em alto Um, dois, três. 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 Um, dois, três.